Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um penteado super legal, prático para vocês usarem na festa final de ano. Aqui nós vamos ter a nossa modelo Nalu, e ela tem um cabelo super legal. A gente já fez um babyliss igual que eu ensinei no vídeo passado, a gente só deu uma torção nas pontas para ficar um efeito bem natural. E aí eu vou ensinar para vocês uma dica super legal para aquelas pessoas que têm cabelo médio, que querem usar o rabo de cavalo, que está super em alta. E eu vou ensinar a vocês como fazer um rabo de cavalo super legal, que é a tendência para a gente usar aí nas festas de final de ano. E aí eu vou mostrar para vocês uma técnica super bacana, que vocês vão conseguir deixar o rabo um pouco mais alongado e estar super em alta e despojado como uma coisa que vocês conseguem fazer em casa. Vamos lá? Eu vou usar a pomada Stylish para vocês fazer a limpeza de frizz e para a gente deixar o cabelo mais arrumadinho. Apesar que a gente não precisa fazer um cabelo muito alinhado não, que agora está super em alta, uma coisa mais natural, dessa aparência mesmo de naturalidade que a pessoa fez em casa. Olha, tá vendo? Com dois dedos em cima da orelha, eu dividi o cabelo e eu vou fazer o rabo aqui embaixo. Vou usar o nosso spray para poder fechar ele com uma aparência mais arrumadinho. Se eu quiser, eu posso deixar ele mais alinhado para trás, só que eu vou fazer um volume nesse topo. Então eu vou dar uma alinhado na base, ó. Aqui ou vocês podem fazer outro rabo ou vocês podem prender direto com o grão. Eu já vou prender uma parte. E aí Olha lá, tá gente? Atendendo em festa. Tá vendo? Olha que legal. A gente criou um comprimento no rafco que a gente fez em dois e criou uma coisa bem natural, bem praiana, que combina muito para vocês. Eu espero que vocês usarem aí na festa de ano novo. E a nossa modelo ficou linda. Obrigado, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí